Olá, eu sou Fabiana, arquiteta, empresária, voluntária da Conscienciologia. Venho pesquisando a consciência há bastante tempo e também atuando como voluntária em algumas áreas, dentre elas a interpretação, ou também conhecida como tradução simultânea. O vídeo de hoje vai explicar um pouco sobre o funcionamento do nosso cérebro durante o processo de interpretação. Então é importante conhecer principalmente quem é da área ou quem está entrando na área de tradução simultânea de interpretação. Então vamos lá. O nosso cérebro é uma máquina fantástica. Existem várias áreas que são aquecidas e ativadas durante o processo da interpretação. Dentre elas, quatro áreas são importantes que a gente conheça para saber lidar se por acaso der algum bug ou der alguma travada durante o processo da nossa fala, durante o processo da nossa interpretação. Então vamos lá. A primeira área é o córtex pré-frontal, se localiza aqui. É bastante ativado. Ele é ativado associando-se aos demais lobos que a gente vai falar agora em seguida, que são os lobos ocipitais e os lobos temporais. Do lado esquerdo do nosso cérebro, nós temos duas áreas importantes, Broca e Wernicke, que são as áreas responsáveis pela compreensão, interpretação e análise do conhecimento que a gente está recebendo. Estas duas áreas são conectadas por uma outra área chamada giro do síngulo, que é justamente a área que faz o link entre captar, interpretar e enviar o conteúdo num outro idioma. Então todas essas áreas, junto com o córtex pré-frontal, são ativadas no momento que a gente está trabalhando. Além disso, a gente tem ações que também precisam ser feitas junto. Sejam elas, então, entender, falar, ler, saber parar na hora que o palestrante fala e para. Por exemplo, o palestrante está lendo ali o seu slide. Se ele não concluir a frase, parar no meio, você precisa acompanhar o português e ler o inglês e também fazer a mesma parada. Além disso, também existe a passagem do bastão. tem um vídeo exclusivo que fala sobre isso, como você passa para o seu colega a cada 30 minutos depois. Então essas ações, junto com a ativação de várias áreas do cérebro, estão acontecendo ao mesmo tempo. Então não existe espaço para medos, inseguranças, paúras, tabus e pensamentos do tipo não vou conseguir. Não tem espaço, porque qualquer coisa durante esse processo vai travar o nosso processo. Então, além disso, para a gente concluir aqui o vídeo, é importante entender que não só a passagem do bastão, quanto o trabalho que a gente está fazendo, pressupõe que tudo esteja voltado para isso. Junto com isso, de base, a gente precisa também trabalhar o nosso processo bioenergético. Porque o nosso autodesassédio, significa a nossa postura profissional, vai auxiliar quem está palestrando. Então se você se estrutura, você também ajuda o palestrante. Então como é que funciona esse autodesassédio? Vamos trabalhar as energias. Então, se complicou, existem momentos nos simpósios, nas palestras, nas aulas, que a energia fica mais densa e mais pesada. Você vai continuar fazendo todas essas ações, mesmo com a energia mais densa, e vai trabalhando as energias. Então você vai lendo, vai escutando, vai traduzindo, mudando de idioma, lendo o slide, mudando o seu slide, acompanhando nas duas telas, acompanhando também o WhatsApp do grupo, que pode ser que aconteça alguma coisa. E junto com isso, você vai também trabalhando as energias. Percebeu que ficou pesado? Trabalhe as energias e não desiste. Se por acaso você tiver uma crise de tosse e travar a voz, você vai mandar um SOS para o seu colega. Aí o colega, quando ele perceber essa sigla SOS, vai escrever para ele SOS 1 minuto. Aí o colega vai entrar em seguida que você der o gol. Então são várias ações que estão ativadas no nosso cérebro. Então uma hora antes de iniciar o processo de interpretação, a energia precisa ser assim. Foco total. Não existe espaço para distração. É isso gente, espero que esse vídeo também ajude. Teremos mais vídeos na sequência. Até breve. Tchau. 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 Tchau.